Olá meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano Estamos na BR-101, na Bahia Quilômetro 300 no desafio Valente Fazedor de Chuva Valente Rodoviário, né? É isso mesmo Valente Fazedor de Chuva são todas as cidades de determinados estados E aqui é o rodoviário da BR-101 Então, já estamos fazendo desde todos o início da BR-101 Passamos já pelos estados desde o Rio Grande do Norte e Paraíba Pernambuco, Alagoas, Sergipe, agora Bahia Quilômetro 300 Olha aí, ó Olha aí, ó Rapaz, eu não gosto não, eu gosto da foto completa, não cortando as coisas Porque eu sei que você vai cortar, eu tô tomando, rapaz Não tem, rapaz Olha aí, olha, olha Olha aí Olha aí, ó Quem? Essa galera aí tá pesada, hein? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo Assim que for colocando o vídeo, vocês vão acompanhando Aí essa aventura do rodoviário da BR-101 Desde todos até São José do Norte, no Rio Grande do Sul Então, fica aí o alerta e a gente vai curtindo Olha aí, ó Olha aí, ó Estamos juntos Olha lá BR-101, quilômetro 300, aqui na Bahia Estamos juntos Tamo juntos